E aí galerinha que acompanha o nosso trabalho, beleza? Eu sou o Kiko aqui da Fábrica de Trailer e eu tô mostrando a parte 2 do vídeo do Trailer 145 que é do nosso cliente lá do Tocantins. Quem viu a primeira parte já sabe da parte do projeto, quem não viu assista a primeira parte, tá no nosso canal no YouTube. A gente tava mostrando o projeto, que é esse projeto aqui, é onde vai ficar os armários, a coifa, a instalação de gás e a geladeira, que ele faz parte desse projeto aqui, que é a vista de cima do trailer, e tô mostrando a realidade agora, como é que ficou essa super produção aqui do trailer de pastel. Aqui a gente tem aqui um conjunto de detalhes que tem bastante nesse trailer, o que mais tem é detalhe. Ela é uma cliente bem exigente, é um casal bem exigente, então a gente teve que se adaptar a vários itenzinhos ali que ela pediu pra gente conseguir entregar uma ferramenta de trabalho que seja adequado pra realidade dela lá. Como ela tem uma produção de pastel muito grande, ela tem bastante cliente na onde ela atende lá, a gente teve que atender uma demanda, a demanda que ela tem, com itens aqui como gavetas, armários, refrigeradores aqui, pra conseguir suprir a necessidade dela lá. Então primeiro eu vou mostrar a parte de fora do trailer, mas antes de mostrar mais detalhes, eu queria mostrar com o toldo aberto. O toldo ali ele tá fechado de propósito, a gente vai fazer a abertura do toldo agora, eu e mais o meu amigo aqui vamos abrir o toldo, pra vocês verem como é fácil, e depois que a gente abrir o toldo aqui, eu vou mostrar os detalhes lá de dentro. Então vamos lá, eu vou deixar o celular parado aqui, vou travar ele aqui do ladinho, e agora a gente vai mostrar a abertura do toldo. Confere como é fácil, galera, fazer a abertura desse toldo aqui. O que vai fazer? Então o estravamento dele, a gente abre os dois braços, nesse sentido aqui, levanta os braços até em cima, e trava com o bimbo aqui, pra ele não baixar. Essa aqui é a abertura do toldo. A janela do atendimento, como você sabe, ela tem as questões, então já você via na abertura, a janela é uma janela grande, que tem as duas questões ali de abertura. A nossa bancada dobrada, e esse é a estrutura do treino, a estrutura de atendimento que a cliente vai proporcionar, pra o atendimento dela, lá em Tocantins. Então vamos conhecer mais detalhes? Agora que você já viu o ponto todo aberto, vamos conhecer aqui, como é que fica o restante. Primeiro os detalhes que a gente queria mostrar, o jogo de cores, que também é conversado, negociado com o cliente, o trailer dela é branco, os arremates são em alumínio, e a cor do toldo é preto. Então isso daí, escolhido pela cliente. Olha que legal. Então aqui está com o toldo aberto, vamos conhecer por fora primeiro? Vamos para os detalhes externos? O que a gente tem aqui galera? Vamos começar pela suspensão. Como esse projeto, é um projeto diferenciado, que ganhou dois refrigeradores, a gente tem um cuidado muito grande, com a suspensão adequada, pra poder segurar tudo isso de peso lá dentro. Então um projeto convencional é com uma geladeira só, você imagina que com dois refrigeradores, agrega ali quase 200 quilos a mais, do refrigerador e da carga que vai dentro dele. Então essa suspensão dela aqui, já é uma suspensão diferenciada. Vamos conhecer? A gente tem aqui os fechos de mola e amortecedores. Esse trailer ganhou uma suspensão com fecho de seis lâminas, amortecedor ali em diagonal, e os cubos de rodas são da Volkswagen Van Combi, cinco furos, pneus de carga, aro 14, e olha o detalhe galera, como o cliente é muito caprichoso e muito exigente, ele escolheu até a marca do pneu. Dá uma olhada nesse pneu aqui, ó. Cargo Marathon, cadê a marca dele? Tá lá embaixo. Godier! Então um pneu oito lonas, aro 14, pneu de carga, que o cliente exigiu que fosse na montagem do trailer dele, e a gente, pra fazer a vontade do cliente, a gente comprou esse pneu aí, pra atender a demanda dele lá. Então um cliente super exigente, super caprichoso, e ele achou o nosso trabalho aqui bacana, e resolveu confiar e acreditar no nosso trabalho, e desenvolveu o projeto conosco. Então, começando pela suspensão, já é uma suspensão diferenciada, essa suspensão é pra mil quilos, esses cubos de roda, o feixe de mola também é pra mil quilos, e o pneu, como é um pneu de carga, ele é um pneu pra mil e oitocentos quilos ali por eixo, que seria um veículo de carga, né. Então é um pneu que ele não teria tanta necessidade desse pneu, pelo peso, mas como a região dele lá, é uma região que tem bastante via não pavimentada, ele preferiu um pneu um pouco mais forte, que é o pneu oitolonas, pra ter uma durabilidade maior, né, não é nem tanto pela questão do peso, mas sim pela durabilidade que um pneu oitolonas te dá. Então esse é um detalhe da suspensão, vamos pro detalhe do pezinho, galera. Esse trailer aqui, ele tem quatro pés de apoio desse aqui, então um pé de apoio que tem um acionamento por essa alavanquinha aqui, esse daqui ele faz o travamento que abraça o pé, a gente chama ele de trava por abraçadeira, então ele deixa o teu trabalho bem firme lá dentro, então o trailer ele não balança, não chacoalha, ele fica bem apoiado, a gente tem quatro pés de apoio, que são esses dois aqui de trás, e os dois aqui da frente, vamos mostrar, vamos mostrar detalhe, a gente mostra detalhe, ele tem quatro pés de apoio, além desse camarada aqui, que é o nosso pedestal, olha só que legal, a gente tem esse pedestal aqui, que é aquela alavanca lá, que você já conhece, que você consegue levantar e abaixar o peso do trailer por aqui. Daqui a pouquinho eu falo mais do pedestal, vamos aqui, olha a exigência do cliente, ela quis também um degrau de escada, um apoio, pra ela subir aqui, também relacionado à demanda dela lá. Então ela tem uma operação, que ela tem que sair, entrar várias vezes dentro do trailer, durante o trabalho, então ela tem um trabalho que ela, externo, ela tem que levar o produto dela, até as mesas, ou até o carro do cliente lá, e ela tem um degrau de apoio aqui, que ajuda bastante, no conforto, subir e descer do trailer. Então, como o pneu de carga, o aro 14 de carga, oito lonas, já é um pouquinho mais alto, o trailer ganhou alguns centímetros a mais do chão, e o degrau ajudou aí, a quebrar essa diferença de altura, também num conforto a mais. Lembrando que esse degrau aqui, ele está uma distância segura do chão, você consegue passar em lombadas, de uma forma tranquila, você consegue passar, e ele está a uma distância segura aqui, num ângulo bem estratégico, do engate. Então, a parte do teu para-choque do carro, você consegue fazer a curva aqui, tranquilo, fazer um L, com o trailer, sem ter perigo ali, um perigo iminente, de enroscar no para-choque. A não ser que você dê uma ré, meio desastrada lá, você consegue, fazer um, algum tipo de manobra brusca ainda, para arranhar teu para-choque. Mas se for uma manobra convencional, um L normal de curva, você consegue fazer de qualquer forma aqui, com o trailer. Lembrando que o pedestal, não, o degrau de escada, é em alumínio, alumínio de xadrez, mesmo tipo de acabamento, da frente do trailer, que também é o mesmo acabamento, do interior do trailer. Então, essa cliente também exigiu, que ele fosse em alumínio. Esse da frente aqui, já é convencional, sem alumínio, o que ela ganhou a mais, foi o degrau de escada, e o interior, também em alumínio, exigência do nosso cliente. Que mais que a gente tem aqui fora? Ah, olha só que legal, a gente tem iluminação externa. Esse trailer aqui, ele ganhou, luminárias nas janelas, e também um revestimento das paredes. Você vai ver que esse trailer aqui, ele não aparenta a estrutura, está vendo? A estrutura passa aqui dentro, e como ele está revestido, ele não aparenta a estrutura do trailer lá. Ganhou uma iluminação dupla na janela, que consegue te dar um conforto aí, bacana, em fim de tarde, ou no trabalho à noite, consegue estar iluminando, a parte de fora do trailer. Esse trailer, ele tem a bancada dobrável, que é aquela bancada, que quando você vai fechar a janela, você fecha ela aqui, e fecha a janela em cima dela. Então, depois trava lá dentro, ele fica esse acabamento bem, bem liso, bem plano. Opa, vamos focar melhor aqui. Fica esse acabamento liso aqui. Notei o trabalho, você vai lá, simplesmente abre a janela, olha, eu estou gravando com uma mão, e estou abrindo a janela com a outra mão. Consegui abrir sozinho aqui, você vê a facilidade que é abrir um trailer, da nossa fabricação. Então, consegui abrir a janela e a bancada ali, sozinho. Atrás aqui, a gente tem aquela janela, famosa janela de ventilação, que é uma janela um pouco mais alta, você vai notar a diferença de altura, para essa janela aqui, que é justamente, essa janela aqui, é para o cliente chegar nela, ele ser atendido. E essa janela aqui, ela tem a intenção do cliente, não ficar aqui. Se ela fosse uma janela abaixo, o cliente, provavelmente, iria também, ter acesso para a segunda janela, e atrapalharia a organização lá dentro, ou também deixaria menos higiênico, tendo em vista, que se o cliente chegar, para onde ela está montando o pastel ali, ele poderia contaminar. Então, aqui a gente está super alto, eu para conseguir ver lá dentro, tenho que levantar bastante o celular. Eu praticamente, eu sou um cara, que eu não sou muito baixinho, eu tenho 1,75. Eu não consigo, por exemplo, enxergar o que ela está fazendo aqui dentro. Eu estou do lado de fora do trailer, e eu tenho que levantar o celular, de uma forma muito alta, para conseguir enxergar lá dentro. Então, essa é justamente, a intenção dessa janela. O cliente não tem acesso, ao que ela está fazendo ali, está bem protegido, bem higiênico, e a única forma de acesso, é por aqui. Então, ela vai estar montando os pastéis ali, e não tem perigo, de chegar um cliente chato lá, e ficar enchendo o saco, também na hora de ela, estar montando o pastel. Então, vamos lá. Essa janela também é revestida, daqui a pouco, eu vou mostrar o interior lá, mas você já nota também, que ela também não aparenta estrutura. Externamente aqui, quem estava olhando, quem assistiu o primeiro vídeo, dessa série aqui, viu que esse trailer, ele tem uma gaiola para botijão de gás. Devido a distribuição de peso, essa gaiola ganhou, o lugar aqui na parte traseira do trailer. Um acesso externo, ventilado, através de uma veneziana de alumínio. Olha o detalhe, eu falei que eu ia mostrar detalhes, então, esse é um dos detalhes. Uma chave tetra, para você conseguir, ter uma segurança, e aqui dentro, a gente tem um revestimento de alumínio no assoalho, e a argola aqui, que vai segurar o botijão de gás. Então, esse trailer aqui, ele tem o suporte para o botijão, ele não tem a tubulação, a cliente, ela não quis que a gente fizesse a tubulação de gás, porque ela não tem o equipamento a gás ainda. Ela usa uma fritadeira elétrica, e ela quer ter a opção, de repente, de futuramente, se ela precisar, ela ter uma fritadeira a gás, e a gente já deixou a gaiola do gás aqui, preparada. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, quero mostrar mais de longe, essa parte traseira. Vamos conhecer, vamos dar um close. Essa aqui é a parte traseira do trailer. Estava mostrando ali os pezinhos, janela traseira, a gaiola do gás ali no cantinho. Ali está o toldo aberto, olha o tamanho desse toldo. Esse toldo, ele tem dois metros de profundidade, é a profundidade do trailer, que é dois metros, mais dois metros de toldo. Então, ele ganhou um espaço aqui, bacana de atendimento. O que a gente tem de diferencial também? Detalhes, galera. Vamos falar de detalhes. O que que tem? Sinalização dos nossos trailers, está saindo toda em LED, que são essas lanternas aqui. Só que ela não tem lâmpada. Lembra das lâmpadas antigamente? Não tem mais, tudo LED. Esse trailer aqui, ele tem as lanternas multifunção, que são essa e essa. Multifunção por quê? Porque ela tem mais de uma função, o nome aí já diz, ela funciona como pisca, vai funcionar como freio, e como luz também. Pisca, freio e luz são as três funções do trailer ali. Esse trailer, ele tem triângulos retrorefletores, retrorefletores, olha que palavra difícil. Ele tem, ele reflete, é o popular refletivo, ele tem triângulos, e tem mais as faixas ali, refletivas. Ele tem aqui, a luz de placa, também LED, e tem lanternas delimitadoras. O que é uma lanterna delimitadora? Outro nome difícil. São essas lanterninhas que vai nos cantos aí, lanterninha, lanterninha de LED, mais uma lanterninha de LED vermelha ali, mais uma lanterninha de LED amarelinha aqui do ladinho. Ele tem lanterna nos cantos. Qual que são a função, as funções dessas lanternas? Delimitar o tamanho do trailer. Você imagina que você está com o teu trailer à noite, numa viagem, está chovendo pra caramba, e é meio escurão, você está de madrugada com ele, e tem outro veículo vindo na tua direção, e não está enxergando que você está com um trailer. Não enxergaria se você não tivesse essas lanternas delimitadoras, porque elas, na hora que você está com a luz acesa, elas acendem também. Então você ligou a luz do teu carro, você acende essas lanternas, e qualquer camarada que tiver, por mais que esteja escuro ou chovendo, vai conseguir enxergar de longe que você está com um trem bem grandão engatado atrás do teu carro. Essa é a função da lanterna delimitadora, delimitar o tamanho do trailer. Então está vendo que ela está nos cantos? Então a pessoa que estiver vindo de longe, por mais que esteja escuro, ela vai enxergar que você está com um veículo grande, você está com um reboque. O triângulo refletor já indica que é um reboque, é um veículo rebocavo, e as lanternas delimitadoras indicam que é um veículo grande que você vai estar transportando. Essa cor aqui, elas são estratégicas também. se você notar, as de trás são vermelhas, que indica a parte traseira do trailer. Então todo veículo que você vê que está vermelho, você já sabe que ele está de costa, é atrás dele. Se você vê amarelo, você sabe que ele está passando do lado. Se você vê uma luz amarela à noite em um veículo, você sabe que é a lateral dele. Lateral. E as da frente são que cor? Quem lembra a cor da frente? A cor da frente são brancas, galera. Lembram do farol do carro que a frente é branca? Então se alguém estiver vindo de contra você e a luz estiver acesa, ele já sabe o sentido que você está andando, que é o sentido do trailer para a frente lá. Lembra da luz de ré que é branca também? É por isso que a luz de ré é branca, é o contrário da luz da traseira do trailer que é vermelha. Se você está com a luz de ré do teu carro acesa, não estamos falando do trailer, vamos falar do teu carro agora. Você já sabe que o carro está vindo, é como se fosse um farol de frente indo, é uma luz de ré vindo. É meio confuso explicando, mas se você pensar nas cores de um carro quando ele está indo, você já sabe que a parte traseira é vermelha e quando ele está vindo a parte da frente branca, é isso que você tem que lembrar. Então falei aqui mais alguns detalhes, já está tomando aqui mais alguns minutos de vídeo aqui que a gente já investiu, 14 minutos, vamos para uma parte 3? A gente falou aqui da parte de fora, falou do projeto, no vídeo 1 a gente falou do projeto, no vídeo 2 a gente falou dos detalhes externos ali, vídeo 3 vamos lá para dentro desse trailer, que esse trailer tem bastante coisa, vamos lá mostrar a parte de dentro. Então não deixe de conferir no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, canal Kiko Trucks, parte 3 aqui desse trailer, que é o código 145 que a gente está mostrando. Beleza? Assiste lá! Bye!